E o São Paulo, Bruno, ontem foi uma partida que o São Paulo não teve criatividade, foi um time desorganizado, um time que não conseguiu finalizar, os atacantes não estavam numa noite boa, o Caleri principalmente sentiu demais a questão física, estava muito calor, a gente teve, lembrando, duas paradas para hidratação, primeiro e segundo tempo, então era um São Paulo que não conseguiu ser criativo, não conseguiu fazer a bola chegar para os atacantes com condições, ainda teve a má notícia do Rigoni, Rigoni sentiu lesão muscular, mais de 30 jogadores tiveram problemas musculares nessa temporada, é a grande sombra, sem dúvida, no departamento médico e departamento físico do São Paulo, o São Paulo, esse empate, ele é ruim, porque assim, o São Paulo vai empatando, 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 mas sempre está lá na parte de baixo da tabela, e o discurso que antes já era um pouco descolado da realidade do Crespo, de falar em Libertadores, ontem mudou um pouco o tom, até internamente foi algo que foi discutido ali na direção, e que o Crespo entendeu que era necessário falar para o torcedor, olha, vamos olhar para a parte de baixo da tabela, e se o São Paulo merecer vencer, aí sim fala em Libertadores, fala em Copa Sul-Americana, mas o São Paulo não está bem não, o São Paulo ainda vive um momento de atenção, e esses dois próximos jogos, contra o Ceará e o Clássico contra o Corinthians, que vai ser no Morumbi, serão muito importantes para o futuro do São Paulo e o futuro da comissão técnica do Crespo. Se a gente for ver o último jogo, o jogo anterior ao Cuiabá, aquele Clássico com o Santos, também foi empate, também não foi um bom resultado para o São Paulo, que empata muito, mas o time jogou bem, né, parecia que, enfim, talvez tenha dado uma falsa impressão, não sei se para os torcedores, até para a gente também, eu achei que o São Paulo jogou bem aquele jogo, mas parecia que o negócio podia voltar a melhorar, né, Hernan, e pelo jeito não melhorou, né. É, o São Paulo vive esse dilema, quando faz um bom jogo, e a última vitória do São Paulo foi contra o Atlético Goianiense, foi logo depois da eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil, o São Paulo deu, assim, uma esperança de que poderia, no brasileiro, brigar por Libertadores. Aí vem essa sequência de empates. O jogo contra o Santos, a intensidade, a volta da torcida, o Caleri restreando como titular e fazendo gols, deu uma pontinha de esperança, mas aí o São Paulo deu dois, três passos atrás. E essa é a grande dificuldade que a direção do São Paulo encontra em relação a defender o trabalho do Hernan Crespo. Há uma unidade na diretoria de que o Crespo tem que ser o treinador até o final da temporada, e aí sim você faz uma avaliação do trabalho dele no final da temporada, só que o problema é que cada vez mais o time não reage, o time dá focos de esperança, e aí não reage. Isso faz com que a própria direção do São Paulo pense, se o time não tiver resultado, se o time não conseguir os resultados, aí a coisa fica difícil de defender, fica insustentável. A gente olha aqui a tabela, o São Paulo está com 25 jogos, está ali a 13 do fim, faltam 13 jogos para o fim, ainda falta muita coisa, é verdade. Mas é um São Paulo, na sua opinião, que tem que realmente pensar em não cair para a Série B, é um risco para o São Paulo sim, não dá para ficar pensando lá na frente, se tem tanta preocupação lá atrás, a gente está vendo aí a classificação agora, não aparece há muito tempo na primeira parte da tabela o São Paulo, Atlético Mineiro disparado, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino, Corinthians, Inter, Atlético Paranaense, Fluminense e América Mineiro, são os 10 primeiros, e aí sim, vem o São Paulo ali em 13º, com 30 pontos, em 25 jogos, empatando demais, são 12 empates, só o Cuiabá tem mais empates, são 13, e está ali 4 pontos na frente do Bahia, que inclusive joga hoje, o Bahia pega o Palmeiras hoje, então é mais um time que pode encostar no São Paulo, o São Paulo pode ficar mais perto ainda da zona do rebaixamento. É preocupante a situação do São Paulo, Aida? Bruno, eu não acho que o São Paulo corra um risco iminente, grande, de ser rebaixado para a segunda divisão, não. É claro que o Hernan já explicou, e ele tem toda a razão, o São Paulo precisa melhorar o futebol dele, né? A gente teve na discussão, no início do Campeonato Brasileiro, a discussão era a importância que o São Paulo deu ao título estadual, né? O São Paulo não ganhava campeonato nenhum, de espécie alguma, que havia oito anos, e aí apostou tudo no estadual, isso acabou custando a eliminação da Libertadores, né? E o São Paulo patinou no Campeonato Brasileiro o tempo inteiro. O São Paulo é o atual campeão do estadual mais importante do Brasil, talvez o único estadual importante no Brasil. E ele patinou o Campeonato Brasileiro inteiro depois disso. Em nenhum momento a torcida do São Paulo disse, ah, agora vai, vai ser ótimo e tudo mais. Isso não quer dizer que o São Paulo vai ser rebaixado, não acho que o São Paulo vai ser rebaixado. E tampouco acho que o Hernan Crespo deve sair por causa disso. O certo a fazer foi o que o Hernan falou, que é o pensamento de uma corrente da diretoria tricolor, que é terminar o ano com o Crespo e fazer uma avaliação do processo inteiro, porque o Crespo, com o calendário maluco do futebol brasileiro, né? E essas questões de lesões que a gente sempre pode investigar se tem alguma culpa dos profissionais que cuidam dessa área nos clubes, mas a gente vai sempre ter o calendário como um fator que concorre fortemente para essas lesões. Então, assim, o certo a fazer é o que ninguém faz, que é esperar terminar o campeonato, ficar na primeira divisão. O São Paulo vai ficar na primeira divisão. Faltam, sei lá, com mais 12 pontos, fazendo 42 pontos, é muito provável que o São Paulo permaneça na primeira divisão. Com 45 é garantido, é o tal número mágico. Então, assim, não há motivo para sobressalto, para desespero, sobre rebaixamento. E aí se faz uma avaliação no fim do ano se o Crespo deve continuar ou não.